Música A equipe de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi premiada em duas categorias do Prêmio Fiesc de Jornalismo. Na categoria texto, a reportagem Benefícios Fiscais de Marcelo Espinosa ficou com o segundo lugar. Já na categoria vídeo, a reportagem Melda Bracatinga da equipe da TVAO ficou com o terceiro lugar. Música Este tipo de mel, mais escuro que o normal e menos doce do que aquele feito de néctar das flores, vem atraindo cada vez mais a atenção dos apicultores e do mercado. A entrega da premiação foi realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina em Florianópolis. As duas reportagens premiadas concorreram com outras 94 reportagens, somando categorias áudio, texto e vídeo. A seleção dos trabalhos foi realizada por uma comissão julgadora formada por 15 integrantes. A conquista foi comemorada pela equipe de comunicação da Assembleia Legislativa. Além de ter sido muito interessante conhecer a indústria do mel de Santa Catarina e mostrar para os catarinenses que nós temos o melhor mel do mundo, foi também muito gratificante ver o reconhecimento de uma entidade como a Fiesc e para o trabalho, para o jornalismo realizado pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa. E é isso, é muito importante para a gente mostrar que na TV Legislativa, na TV da Assembleia, nós não mostramos apenas as atividades parlamentares, mas também tudo o que interessa para o desenvolvimento do nosso Estado. Acho que a gente conseguiu trazer de forma didática um assunto bastante complicado, que é a questão dos benefícios fiscais, que é um dos temas do ano não só na Assembleia, mas como no Poder Executivo, no próprio setor econômico como um todo. E ao mesmo tempo a gente mostra que a Assembleia Legislativa, por meio da sua Diretoria de Comunicação Social, tem condições de produzir um material jornalístico de qualidade, de certa forma retribuindo o que é investido, o dinheiro público que é investido na estrutura toda do Parlamento Catarinense, em especial na comunicação social. Nós estamos muito felizes e orgulhosos de sermos finalistas, de sermos premiados diante de trabalhos tão importantes, tão ricos. E gostaríamos daqui também de parabenizar a Fiesc por essa iniciativa, por esse prêmio, para a valorização dos profissionais e desse tipo de trabalho também, que eu acho que é a nossa missão, como jornalistas, a gente abordar, tratar dos temas da atualidade, dos assuntos que estão relacionados ao desenvolvimento de Santa Catarina. É uma satisfação muito grande, uma honra muito grande fazer parte dessa equipe. Tem uma importância incrível, porque é o maior prêmio de jornalismo de Santa Catarina e reconhece o talento, o profissionalismo e o grau de competência da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa e, principalmente, dos nossos colegas jornalistas que fazem parte dessa direção, que são muito comprometidos, que se dedicam. E eu acho que a comprovação veio hoje aqui, com essas duas premiações, que muito nos honra e a gente fica, de fato, muito orgulhoso de fazer parte desse time. Aqui a gente faz jornalismo de verdade e a gente dignifica muito o poder legislativo do Estado e eu tenho uma honra muito grande de estar ao lado de vocês. Motivo de alegria e de muito orgulho para a Assembleia Legislativa e para a Diretoria de Comunicação da Assembleia, especialmente, porque é o reconhecimento de um trabalho feito com muita competência, com muita dedicação, muita garra de cada um dos repórteres, dos cinegrafistas, dos fotógrafos, de todas as pessoas que ali trabalham. É um trabalho feito com muita responsabilidade. Então, receber da Fiesc esse reconhecimento, é um dos mais importantes prêmios de Santa Catarina, é de grande valor para nós e nos incentiva a cada dia fazer melhor. Realizado há 31 anos, o Prêmio Fiesc de Jornalismo é um dos mais antigos reconhecimentos à imprensa catarinense. É realizado anualmente pela Federação das Indústrias em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa e apoio de outras entidades. Eu acho que é o mais importante prêmio de jornalismo de Santa Catarina e, mais uma vez, a Federação das Indústrias valoriza os profissionais de comunicação, o jornalista de Santa Catarina. Só temos que agradecer a Federação das Indústrias na pessoa de seu presidente e parabenizar a Assembleia Legislativa, que tem como diretora de comunicação, a competente jornalista Lúcia Helena. Então, parabéns a todos vocês pelo trabalho que tem realizado. A imprensa nos prestigia com belíssimas reportagens e é a maneira da Federação reconhecer e premiar esses profissionais que participam com a informação de Santa Catarina da importância da indústria catarinense.